Agora, por falar em fake news, não é, Natália? Sei que você tem uma batalha grande aí para combatê-las, não é? Em questão, assim, do coronavírus, eu vou trazer aqui até um estudo da Vaz que mostrou que sete em cada dez brasileiros acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia no Brasil. E isso tem consequências sérias, não é? Nesse caso aqui, as minhas ações, elas têm consequência no coletivo, não é? Não é individual. Com certeza, cada vez que a gente compartilha fake news em ciência, essas fake news, elas têm um potencial deletério para a sociedade. Porque você pode estar compartilhando uma notícia que vai levar pessoas a não se vacinarem ou que vai levar pessoas a relaxarem no momento da pandemia medidas preventivas que são importantes para preservar a própria vida, a própria saúde e a saúde dos outros. Então, compartilhar essas fake news sem nenhum tipo de controle pode levar a situações sociais desastrosas. Ao mesmo tempo, como que a gente implementa esse controle, como o professor colocou muito bem, se a gente não tem clareza de quem é a responsabilidade e que tipo de controle pode ser feito. Então, eu acho que a gente está realmente numa encruzilhada de um debate que precisa acontecer. Porque o espalhamento das fake news é muito rápido. E esperamos que esse projeto nos dê essas respostas aí tão urgentes. Com certeza. Obrigado, Com certeza. Obrigado.